Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Acessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. O Vasco bravateiro, né? O Vasco, porra, aquele que bate no peito, o sofadão e só se fode, acabou. Acabou. Ganhou o Vasco da poderança, ganhou o Vasco da tecnicidade, Ganhou o Vasco, que vai fazer as coisas, vai tomar as decisões baseado em conceitos técnicos. Naquilo que o presidente e o grupo que apoia o presidente defendem. Não vai ter estelionato eleitoral. Nós não vamos, a direção, a nova direção do Vasco, não vai mentir para a torcida. Não vai mentir para o quadro de associados. Não vai vender terreno em Marte. Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, porra? Josh Ward! Josh Ward! Luqueque criminal! F*** você, senhor analfabete! Torcedor, você que tá em dúvida, aí tá receoso, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá que você vai se dar bem. Não fica desse lado, não. Esse lado aí não te dá nada. Esse lado aí só te dá dor de cabeça. Vem pro nosso lado. Eu tô te dando. Tô trazendo dinheiro pro clube. Tô trazendo um parceiro importante americano. Sabe das coisas. Tem cinco clubes. Eu não acho que nós somos a tipo de clube que vai ter que ir para a maior star. Eu acho que nós somos a tipo de clube que vai ter que investir em talento que podemos cultivar e desenvolver para que eles se tornem major stars. E aí Our project é não um seis-moito, ou um-ón-��ar project, ou um cinco-seito. A nossa aqui é um 30-seito project e um 50-seito project. A nossaプrimeira é um 30-seito e um 50-seito project. A nossaçãoe é um 30-seito e um 50-seito project. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tivemos um grande jogo este sondag, você está aqui para assistir na Maracanã. Nós sabemos que há muita diferença entre os budgetes do Flamengo e do Vasco, e o Flamengo ganhou o primeiro jogo para ter a vantagem. O que esperamos de ver da equipe do Vasco neste sondag? E falar um pouco sobre o futuro. Podemos esperar, em alguns meses, ou no próximo ano, essa diferença entre o budget entre esses dois clubes, os dois maiores rivales do Rio de Janeiro? Primeiro de tudo, espero ver um ganho amanhã, o sondag e a Maracanã. I met with the players yesterday, everybody was really excited and energetic. I think as I, you know, I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. you know, there's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then? Maybe. We'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, yeah, yeah. Sure. Sabe o que que é pior de que se fazer de vítima? É apontar o dedo sujo pras pessoas que foram contra toda sacanagem que fizeram com o Vasco pra dizer que estavam motivados por causa de ranço político. Eu me posicionei contra a venda do Vasco depois de assistir uma live do Atenção Vascaínos que fez propaganda pro Vasco ser vendido com o doutor Gustavo Lopes que disse que se o tiro fosse na água o Vasco ia falir. E aí depois eu vi toda sacanagem que fizeram dentro do conselho o contrato as escuro o Osório as prestas pra vender o Vasco pra uma empresa que ninguém conhecia com um ex-traficante com todas essas pessoas apoiando o seu Dieguinho e o Lucas Pedrosa um foi de tumbante pro SBT de shake e o outro jogou dinheiro pro alto. Agora, além de se vitimizar aponta o dedo pras pessoas que foram contra tentando minimizar, diminuir ou fazendo ilações pra poder justificar a sacanagem que eles fizeram ou apoiaram com o Vasco da Gama. Eu concordo que todos fomos enganados ou a maioria mas a gente tem que entender uma coisa também a gente tem que confiar em alguém. É verdade. As pessoas que não foram enganadas elas não foram enganadas porque elas sabiam que a 777 era uma fraude ou porque elas não queriam que o Vasco fosse vendido. Ou porque tem aquela rixa política e não era a pessoa que ela apoia que tava fazendo a transação. Bom dia! A imensa torcida Cruz Maldina de todo o Brasil e de todo o mundo aqui é Márcio Russo no canal Russo Mascaíno pedindo o meu demente pra você se inscrever aqui no canal deixe seu like deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui pra mais amigos cruzmaldinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Sejam membro do nosso canal que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. E vocês acabaram de ver o nosso querido amigo Thiago Fontes o Vascaíno do Cerrado criticando novamente as falas do senhor do Vasco o Diego e o Lucas Pedrosa e o youtubers grandes do Vasco da Gama e o Lucas Pedrosa e o Diego ainda a gente não pode chamar de jornalista mas um youtuber de proporção grande no Vasco mas o Lucas Pedrosa é um jornalista o Thiago Fontes foi certo o Vasco e do Cerrado acertou novamente pois lá atrás por isso que eu uso essa camisa aqui aqui por isso que eu falo gente eu vou eu tive que fazer esse vídeo porque quando a gente assiste a gente tem que dar a nossa resposta dizer que a gente é torcedor de candidato que a gente tinha uma rixa política porque a gente estava apoiando um candidato ele não entrou e aí entrou um outro cara um outro filho da puta de um presidente golpista safado senhor Jorge Nuno Salgado que esses caras defenderam que esses caras não criticaram que esses caras não bateram de frente contra esses caras esses caras que eram foram esses youtubers formados em jornalismo o Lucas Pedrosa jornalista trabalhou na rede Bandeirantes hoje trabalha no SBT jornalista dizer que foram enganados por uma empresa que nós canais torcedores raízes a gente descobriu toda a farsa e toda a sacanagem toda a falcatrua da 777 antes desses caras pisarem dentro do São Jornal como nós saibíamos dessa situação como nós torcedores a gente sabia de tudo que aconteceu dentro do Vasco lá atrás e eles não dizer que os vascaínos foram a maioria enganados o torcedor comum sim foi enganado porque acompanho vocês acompanho vocês seu Lucas Pedrosa e seu Diego falar que a gente aqui é causador dessa situação do Vasco porque a gente teve rixa política porque o nosso candidato que lá atrás que a gente apoiou que foi o Luiz Roberto Leveria esse ano ele não entrou porque a gente apoiou o projeto a gente apoiou a causa a gente apoiou o que tinha dentro daquele daquele projeto que era simplesmente sensacional dentro do Vasco da Gama e o cara que venceu as eleições vocês ainda se omitiram de passar vocês conseguiram passar pano umas eleições que foram através de um golpe dentro do clube que vocês não fizeram não falaram isso também no canal de vocês então a parada tem que ser muito bem é falada pro Vasco cair no saber qual o canal realmente que defendeu o Vasco da Gama lá atrás e vocês não dão braço a torcer e pedir desculpa pra gente porque a gente alertou de toda essa safadeza e pilantragem e putaria que fizeram com o clube de regatas Vasco da Gama com essa empresa vagabunda que se estivesse dentro do Vasco hoje o Vasco teria fechado as portas e teve gente aí que ainda criticou o Pedrinho por o Pedrinho ter tirado os caras aí há pouco tempo atrás teve gente que criticou o Pedrinho como, 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 como como isso gente como isso tanto é que o André Rezek ontem a gente vai mostrar que agora o André Rezek é jornalista ontem na Sport TV né falou que se retratou diante do Pedrinho porque se o Pedrinho não tivesse feito essa situação né o Vasco teria fechado as portas e o Pedrinho salvou o Vasco realmente salvou o Vasco porque se não fosse isso a gente tinha se fudido de pessoas que defenderam essa empresa de merda de pessoas que defenderam a pior gestão de um presidente filho de uma puta desgraçado que destruiu o Vasco que foram seus jovens num salgado que vocês passaram pano passaram pano para 777 e dizer que foram enganados negativo. não fomos enganados pode ter certeza que não fomos veja aí fala do André Rezek depois a gente vai deixar nossas considerações finais veja aí em relação ao presidente do clube o Pedrinho quando o Pedrinho presidente do clube fez aquela manobra de tirar o comando da 777 né conseguiu uma eliminada da justiça e o clube associativo ou no caso ele Pedrinho trazer de volta o controle mas ainda mantendo a estrutura da SAF a gente foi muito crítico aqui no seleção com relação a manobra parecia muito arriscada e parecia despertar uma insegurança jurídica ao modelo de negócio o fato é que na prática a gente falava na teoria na prática o que a gente pode assistir ao Vasco depois desses acontecimentos é que o Pedrinho tá salvando o Vasco cara daquilo que é uma falência mundial da 777 e daquilo que a gente não pode dizer hoje como levaria o Vasco diante de uma falência mundial da empresa a gente pode afirmar é que desde que ele assumiu as rédeas eu tô vendo um Vasco melhor cara um Vasco mais forte em campo e a vitória de ontem no Beira Rio é mais um capítulo disso o que que você acha Ilano? eu acho que eu me orgulho né eu mandei uma mensagem para o Pedrinho de parabéns um momento difícil disse para ele continuar porque nós graças a Deus assim eu tenho uma ligação muito forte com o Santos da Alessandro com o Inter e a gente assim o torcedor a gente se identifica muito por essa paixão e as vezes a paixão ela ela levou o Pedrinho a tomar essas decisões primeiro dele largar tudo a vida pessoal para poder tomar conta de um clube que ele ama e nada mais e nada mais justo que as coisas quando a gente torça para que isso continue dando certo porque a gente sabe o tumulto que o Vasco vive ao longo do tempo e a gente vê a transparência de um trabalho a paixão misturada é deixando deixada um pouco de lado para entregar o melhor para o Vasco então eu acredito que que o Vasco ele também passou por turbulência não acredito que que algumas dificuldades dentro do campeonato ainda possa vir a acontecer que isso vai acontecer o campeonato brasileiro é difícil mas hoje com um treinador que conhece a casa com um presidente que é apaixonado pelo clube e criado dentro de São Januário a tendência é que o Vasco continue tendo seus resultados enfrentou o Internacional dentro de Porto Alegre voltando para sua casa se defendeu grandiosamente se defendeu grandiosamente e a hora que teve as oportunidades conseguiu matar o jogo a gente tem que deixar muito claro vocês acabaram de ver aí a gente tem que deixar muito claro que eu visto essa camisa eu que fiz essa camisa aqui para a saída dessa empresa porque a gente sabia dos portos dessa empresa antes dela pisar em São Januário que tudo que foi feito com o Sr. Jorge Nuno Salgado Carlos Alberto Osório Roberto do Quistrada Jorge Craig Wanda e Steve Pasco tudo lá atrás quando o Sr. Jorge Salgado foi a Miami foi tudo sujeira e golpe desses caras alertamos do que seria essa empresa dentro do clube uma empresa que seria laranja dentro do Vasco porque quem comanda o Vasco nessa situação até há pouco tempo é o Sr. Jorge Salgado e Carlos Osório com a empresa 777 LIC Carioca aqui do Rio de Janeiro que vocês também se omitiram de falar e a gente divulgou isso aqui a gente falou toda a realidade e toda a farsa que era a 777 dentro do Vasco da Dama antes deles pisarem em São Januário porque quando teve aquela AGE foi uma AGE farsante safada que até o morto votou naquela AGE porque não teve 60 empresas como o Sr. Carlos Osório falou nunca teve 60 empresas só teve uma empresa uma empresa que tinha pacto com a 777 pois quem qual empresa decente digna ia entrar dentro do Vasco da Gama tendo Carlos Roberto Osório que é envolvido numa Lava Jato onde tivemos os maiores atos de corrupção da política brasileira que foi com o Sr. Sérgio Cabral e vocês não mostraram isso ao torcedor vocês não mostraram os resultados pívios da 777 antes do Vasco porque eles já tinham times na Europa como o Genova que era um fracasso total já na mão da 777 a gente mostrou isso aqui no canal e vocês não mostraram isso então tem que ficar muito bem né tem que ficar muito bem claro com o Vasco que a gente aqui como um canal de torcedor porque a gente não é jornalista o jornalismo tinha que passar a verdadeira a verdade ao Vasco caindo que era obrigação de vocês como jornalistas passar aos vasco caídos e alertar essa situação filho de uma puta que aconteceu dentro do Vasco vocês não alertaram pois vocês passaram pano sim porque tinha interesses de vocês com essa empresa dentro do Vasco junto com o Sr. Jorge Salgado vocês passaram pano e não alertaram do risco e da situação grave que poderia ocorrer dentro do Vasco como a gente alertou lá atrás então não vem com essa história não vem com essa balela não vem com essa fachada não vem com essa sacanagem de falar de pessoas que amam o clube de regatas baixo da dama e alertaram calma aí a gente tá falando aqui de outra coisa a gente tá falando de outra coisa é de Youtube a gente tá falando de Youtube aqui tá bom então é isso então é isso aqui fiquei bem claro pra vocês todos os torcedores raízes e canais raízes alertaram do que seria 777 e vocês se omitiram um canal grande e de jornalismo de falar a verdade ao torcedor do Vasco e ao clube de regatas Vasco da Gama dizer que foram enganados isso é uma verdadeira balela e fachada e fica aqui meu apoio ao Vasco Rio do Cerrado que falou novamente corretamente do que realmente aconteceu dentro do Vasco da Gama meus amigos estamos juntos nessa pluta nessa batalha em amor em uma só instituição do clube de regatas Vasco da Gama uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês valeu pessoal tá aqui fora 777 a gente sempre alertou isso sempre fomos em favor do Vasco e alertamos do risco do que seria essa empresa vagabunda e graças a Deus hoje está fora do clube e a gente sempre apoiou né esses caras não estarem dentro do Vasco da Gama como o senhor Jorge Salgado e Carlos Osorco Alberto Osorio que fizeram a venda mais absurda e criminosa contra a nossa instituição valeu pessoal e aí 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 e aí